Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um Dantas Responde Porque tinha um tempão que eu não fazia Eu postei lá no Instagram uma foto, essa aqui Pra vocês me mandarem perguntas sobre temas variados Sobre o que vocês quisessem perguntar É, eu tô num cenário diferente, tá? Vocês estão percebendo, obviamente E eu quero que vocês comentem também aqui abaixo O que vocês acham desse cenário aqui Se querem mais vídeos aqui ou se não pode mais gravar Vai dar barulho de ventilador porque tá um calor Que não tem como gravar sem ventilador, né gente? Então... Bateria vai descarregar Não Vou carregar e já volto E se você gosta desse tipo de vídeo de Esquidanta Já deixa o seu like aí pra mim que me ajuda muito a divulgação É muito importante o seu like Porque o YouTube entende que esse vídeo é interessante Que o canal é interessante e ele ranqueia melhor E também serve como termômetro pra mim Que eu vou saber se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não E os vídeos que tem mais likes São os temas que eu mais faço aqui no canal Que eu faço mais vezes, que eu reproduzo mais E claro, aqui vocês que mandam junto comigo Então eu sempre faço o que vocês mais pedem E o que vocês dão mais likes Então se você quer mais vídeos de Esquidantas Já clica no like aí Eu vou pular as perguntas que eu respondi em outros vídeos E vou link aqui abaixo os vídeos e respostas anteriores, tá? O que significa pra você ser blogueira e como se sente a ser reconhecida? Manda beijo Um beijo, Drica Pra mim significa poder compartilhar as minhas experiências As coisas que eu gosto, o meu dia a dia É um pouco de mim ter mais amigos, sabe? Ser reconhecida pra mim é maravilhoso Porque ainda mais aqui em Salvador Porque o público é menor aqui em Salvador Ser reconhecida aqui onde eu moro Por pessoas que gostam de mim pelo que eu faço Pelo jeito que eu sou é maravilhoso Flávia Calista O que fazer para conter a oleidade na pele? Os cremes que eu uso pra definir meus cachos Estão tomando meu rosto muito oleoso Não passar creme na raiz do cabelo Evitar óleos, cremes muito oleosos Principalmente nessa parte aqui do cabelo Caso sua pele seja oleosa E cuidar da pele faz diferença sim Pra quando você aplicar o creme A sua oleidade na pele já está controlada E o creme não interfere nisso A Fela Moraes Sem luz meu cabelo fica muito seco O que fazer? Manda um beijo Um beijo, Rafa Aqui no canal tem um vídeo chamado Recupere o seu cabelo Que é uma hidratação maravilhosa Pra cabelo ressecado Eu super recomendo e eu adoro Mas quem tem luz não tem do que fugir Todo mundo tem que fazer hidratação Mas quem tem luz tem que caprichar mais Fazer uma hidratação Uma hidratação noturna Também tem vídeo lá no canal Aqui no canal Lá no vlog eu vou linkar esses vídeos Sobre hidratação e hidratação Que eu estou falando aqui Pra vocês fazerem também Que salvam o cabelo demais Mas tem que cuidar mais do que normalmente A Isa Costa 2015 Seu sonho mais estranho Todos os meus sonhos são estranhos Eu estou assistindo Dexter E aí eu assisti uma última temporada Fica assim Tipo uma hora da manhã Eu pensei Eu vou dormir Quando eu dei tempo Eu pensei É certo que eu vou sonhar com isso Aí eu fiquei rezando pra Deus Literalmente Pra que eu não sonhasse com isso Pra que eu não estivesse pesadelo Porque eu sabia que é certo Eu sempre sonho com essas coisas Aí por sorte Eu era policial Que investigava os casos E prendia o serial killer Graças a Deus Diana R27 Quais são os pontos Para o crescimento do canal E se pretende no futuro próprio Fazer algum investimento E equipamentos Para melhorar o canal Se sim O que pretende comprar Eu já comprei A softbox da câmera Que era o que eu mais queria comprar De coisa Eu quero comprar pro vlog Assim Mas que não tenho pressa É uma bateria extra Pra câmera E um monitor novo Pro meu computador Wesley Char Um artista nacional Que você tem uma numeração E por quê Beyoncé Gente Porque a bicha é diva É rica É maravilhosa Tem um corpo deslumbrante E uma voz Inigualável Eloane Duque No início do seu blog Que andava Sofreu com preconceito Dizia que era perca de tempo Sempre vão dizer isso Sempre, sempre vão dizer isso Porque as pessoas não entendem É realmente uma coisa nova Nem todo mundo está habituado Com esse tipo de coisa Mas simplesmente você ignora Mas uma coisa que eu falo Pra todo mundo Não encare o blog Como única opção de vida Pelo amor de Deus Se você é adolescente Jovem Sei lá Se ela não for a sua idade Tenha uma profissão extra Tenha um outro ganha-pão Tenha uma outra rotina Porque se você se empenhar muito No blog E chegar uma hora E você perceber Que não é isso que você queria Você vai se ver meio perdido Então tenha outras opções E não tenha o blog Só como seu único objetivo de vida Tipo, aquilo ali vai ser Minha profissão pra sempre Porque pode não acontecer Eloane Duque De novo Como você decidiu O que faz na faculdade Eu sempre soube Que eu queria fazer Alguma contratação da química Eu fiz um curso técnico De técnico de petroquímica Então eu já sabia Que eu ia fazer química Na faculdade Thaís Raibeiro Oi linda Querer uma base boa Mas com preço bom BBB Eu tenho duas bases favoritas Que são preços De menos de 60 reais Que é a Mary Kay E a Babyliss De 24 horas As duas são pra pele mate Ou pra pele oleosa Ana e Caroline Qual seu sonho Que muitas vezes parece distante Mas que você sonha muito Em realizar Morar fora do Brasil Mariana Cristine Você teria coragem De pintar seu cabelo De rosa ou azul? Eu já pintei Essa parte de baixo Aqui de azul Até hoje Não saiu completamente Mas todo Eu não teria coragem não Então meu pai Me colocaria pra fora de casa Um beijo Mariana E um beijo Anny Caroline E salto Qual é a sensação de ver pessoas Que se inspiram e te admiram E te chamam tanto assim Manda um beijo Um beijo E salto É maravilhoso Você vê que é uma coisa tão simples Que você faz Pode alegrar o dia de alguém Pode mudar o pensamento de alguém Pode fazer alguém refletir melhor Sobre algum assunto É maravilhoso Vitória Telles Qual a blogueira que você mais se inspira E por quê? Eu gosto muito da Bruna Vieira Por ela ser muito jovem Ela ter certeza do que ela quer Ela sabe o que ela quer E vai em frente E a Camila com ele Porque ela saiu de gravar no banheiro Com luz amarela Pra o que ela é top hoje Que ela vai criar uma linha de maquiagem Com a Sigma, gente Uma mulher broca Bom, gente Essa aqui foi a primeira parte Desse Perguntas e Respostas S. Dantas Se você quiser me mandar a pergunta É lá no Instagram Arroba Fala Dantas Na foto que eu postei Que eu mostro no início do vídeo Ou eu sempre posto uma foto nova Lá pra vocês me mandarem perguntas também Se você gostou desse tipo de vídeo Clica no gostei aí pra mim Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve Porque sempre tem vídeo novo aqui pra você Vê os vídeos anteriores E aqui o primeiro link aqui abaixo Vai ser o post lá no blog Onde eu vou linkar Todos os outros S. Dantas Que eu já fiz aqui no canal E dicas de hidratação E dicas de maquiagem Que fizeram perguntas aqui também, tá? Agora eu vou gravar a parte 2 Então se vocês verem o próximo vídeo Com essa mesma roupa Esse mesmo cabelo Esse mesmo cenário Esse mesmo bate-conal Não estranhe, tá? Um beijo Até o próximo vídeo